No último domingo, José Luiz dos Santos, de 51 anos, passou mal e veio a óbito. A esposa, Maria dos Milagres, ficou 16 horas com o cadáver em casa, sem resgate. O fato aconteceu por falta de informação. Ela não sabia quem chamar para fazer o recolhimento do corpo. Ligaram para o hospital para ver o SAMU, não foi? Aí nada de vim. Ligaram para a polícia, que chegou, chegou dois. Quando chegou, ele já tinha morrido. Só fez dizer que não era para mexer no corpo. Só isso, disseram. Aí o homem ficou todo o tempo aí, no chão. Aí ligava para um, ligava para outro e nada. O recolhimento de um corpo pode ser feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, pelo Instituto Médico Legal, o IML, ou pelo Serviço de Verificação de Óbitos, SVO. Mas cada um tem sua especialidade. O Serviço de Verificação de Óbitos, ele tem a função de esclarecer as causas mortes. O SVO são aqueles óbitos que ocorrem sem assistência médica, ou que pode até ter tido assistência médica, mas o profissional não conseguiu correlacionar o quadro clínico com o óbito. O IML, ele não cuida de óbitos que são por causas naturais, eles são por causas externas. No caso, é um acidente de trânsito, ou mesmo um acidente doméstico, acidente de trabalho, é afogamento, envenenamento, homicídio, suicídio. Já o SAMU, ele não transporta corpos. O SAMU, ele é para atender casos de doença, é para atender casos de emergência. É uma emergência qualquer de saúde, o SAMU está pronto para atender. No caso do operário José Luiz, a família deveria ter procurado o serviço de verificação de óbito. Nós lamentamos essa situação, porque certamente a família não tinha a orientação adequada de que setor da saúde procurar. É tanto que eles fizeram aquela peregrinação, ficaram ligando para a SAMU, buscando IML, e eles não tiveram a informação necessária. Por isso é que demorou tanto. Se eles tivessem procurado de imediato o HGV, o caso não teria demorado tanto lá, né? O corpo não teria ficado tanto tempo na residência. O serviço de verificação de óbitos, o SVO, saiu do Hospital de Urgência de Terezinha, no HUT, e voltou a funcionar no Hospital Getúlio Vargas, o HGV, desde o dia 2 de janeiro. Até o momento, o serviço já realizou 79 verificações, e é importante para diagnosticar a causa que vai permitir a emissão da declaração de óbito. O atendimento ao ex-familiar, às famílias, acontece 24 horas, com informações, com eventual recebimento do cadáver quando falece fora do horário em que o médico patologista está de plantão. O exame e a liberação do corpo e a emissão da DO, ela só acontece de 7 às 19 horas, quando o médico patologista está de plantão no local. O SVO também contribui para a formação de estatísticas, que ajudam a avaliar as ações na área de saúde pública. Ele é de extrema importância, porque com isso nós podemos identificar a causa ou as causas daquele óbito, e melhorar as nossas informações com relação à mortalidade, e baseado nessas informações que serão mais precisas, a gente pode, então, elaborar políticas públicas de saúde mais eficazes.